O Papa Francisco recebeu hoje um pedido de ajuda de um líder indígena para combater o garimpo ilegal no território Yanomami. E a Simone Oliveira chega agora ao vivo para nos falar sobre esse pedido de ajuda ao Papa. Boa noite, Simone! Seja bem-vinda aqui no Pautas da Igreja. Simone, a gente sabe que a preocupação do Papa Francisco com a Casa Comum já é constante, né? Como que foi recebido esse pedido de ajuda pelo Pontífice? Olá, Keice. Muito boa noite a você, boa noite a todos. O pedido veio através do líder indígena, o xamã Davi Kopenawa. Ele já está na cidade italiana do Vaticano e outras cidades da Itália já há alguns dias. E o encontro aconteceu nesta quarta-feira, pouco antes da audiência geral, que acontece normalmente às quartas-feiras no Vaticano. No momento, Kopenawa falou da emoção de poder estar próximo do Pontífice, apertar a mão dele e falar sobre essa intimidade, essa proximidade que o Papa Francisco tem quando se trata da questão da Casa Comum, que é o planeta Terra, que é de todos nós. No momento desse encontro, dois pedidos foram realizados. A intercessão do Papa Francisco para com os povos indígenas e Anomami, solicitando a retirada dos invasores, que trazem destruição e morte para todo o povo. E um outro ponto foi um olhar atencioso para com as crianças e Anomami. Lembrando, Casey, que há um ano atrás, aproximadamente, uma crise humanitária dos povos originários de Anomami, eclodiu no Nordeste do país, deixando milhares de pessoas mortas, na verdade, mortes que já haviam sido ocorridas e que houve, através de informações e também da intervenção federal, a solicitação e resgate dessas pessoas que estavam morrendo por fome e por falta de ajuda médica. Pois bem, o líder religioso, Davi Kopenawa, ele é uma referência mundial quando se trata do quesito da defesa dos povos originários e também da defesa da floresta amazônica. Além da visita com o Papa Francisco, que, segundo o líder religioso indígena, foi de grande alegria e contentamento para ele, o religioso indígena também realizou outras visitas em várias cidades italianas. Com certeza, é o momento de levar a realidade do povo originário Yanomami para todo o mundo. Lembrando que os povos Yanomami é a maior comunidade indígena que tem dessa etnia no Brasil, com maior concentração na Amazônia e também em Roraima. Eu volto com você no estúdio, Casey. A situação que a gente tem acompanhado já há muito tempo, não é de hoje, é uma situação antiga e que, com certeza, merece um olhar mais atencioso de todos nós e, por que não, do nosso Papa. Obrigada, viu, Simone, pelas informações. Tchau, tchau. Um forte abraço. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.